Repare no canto do vídeo. A parede é quebrada. De repente, um homem aparece com um isqueiro na mão, iluminando o corredor. O ladrão usa uma camisa para cobrir o rosto. Mexe nos equipamentos que estão no chão e pega uma máquina de solda. Usa uma chave de fenda para arrombar a porta e a janela. Mas desiste e vai embora. Sete horas depois, o bandido volta vestido com um moletom e de capuz. Veja que ele olha para a câmera muitas vezes. Sabe que está sendo gravado. Com uma alavanca, ele tenta arrombar a janela. Faz muita força, até que consegue quebrar os vidros. Entra e sai pelo buraco várias vezes e invade o escritório. Nesta câmera, é possível ver o momento que ele pega um computador e a central telefônica. Durante a fuga, a bermuda do suspeito agarra na grade. Ele fica só de cueca. Nervoso, puxa os fios com violência e foge, levando tudo que conseguiu carregar. Com a invasão, o alarme tocou. De casa, Sidmar recebeu o aviso. O alarme tocou e eu olhei pelo celular, mas eu não vi nenhum movimento, então a gente não veio verificar. Como o dia já estava amanhecendo. A surpresa veio de manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram uma bagunça na sala. Vidros quebrados, objetos espalhados e a sujeira provocada pelo ladrão para quebrar a parede. Para ter acesso à empresa, o bandido usou este galpão aqui que fica ao lado e está abandonado. A gente já vê aqui na parede, ó, marcas de pés e mãos. E aqui deste outro lado, o buraco que ele fez para entrar lá no local. Olha só o buraco aqui que ele conseguiu quebrar a parede. São tijolos duplos para poder invadir a empresa. E aqui a bagunça que ele deixou. Além de fugir com os equipamentos, ele também deixou para trás alguns pregos, o chinelo dele, um boné e também aquela jaqueta ali. A polícia suspeita que o ladrão estava morando aqui no galpão para facilitar a ação criminosa.